Ei meu amor, eu falei pra você não desacreditar Que tudo que eu tava passando ia mudar Mas você não quis me ouvir, não quis nem saber Suave, bom pra você Meu amor, eu falei pra você não desacreditar Que tudo que eu tava passando ia mudar Mas você não quis me ouvir, não quis nem saber Suave, bom pra você O problema é que quando a gente gosta não liga mais pra porra nenhuma A mina faz o que ela quiser mas mesmo assim com ela a gente continua Elas pensa que viramos bola de futebol pra elas querem dominar Mas tenho certeza absoluta se a gente partir ela chora pra voltar Coração dos moleque jogado, no passado no chão foi pisado Mas graças a Deus que hoje o mundo deu votas Quando eu faço no novo Corolla, que ela se emociona e fala nós Comenta pra todas como que eu tô mudado Uou, 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 uou Aí garçom anota só mais um recado Uou, 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 uou Jamais desacredita, mais desfavelado DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Ei meu amor, eu falei pra você não desacreditar Que tudo que eu tava passando ia mudar Mas você não quis me ouvir, não quis nem saber Suave, bom pra você O problema é que quando a gente gosta não liga mais pra porra nenhuma A mina faz o que ela quiser, mas mesmo assim com ela a gente continua Elas pensa que viramos bola de futebol pra elas querem iluminar Mas tenho certeza absoluta se a gente partir ela chora pra voltar Coração dos moleque jogado, no passado no chão foi pisado Mas graças a Deus que hoje o mundo deu votas Quando eu faço no novo Corolla Que elas te emocionam e falam Comenta pra todas como que eu tô mudado Uou, 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 uou Aí garçom anota só mais um recado Uou, 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 uou Jamais desacredita, mais desfavelado Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou